Desde novo e até hoje, moleque, é só breve, checkmate no jogo Tô na pista com esse motorista, no lançamento da voca Só pelo nome já babo ovo, com a picadilha causal do gosto Usei colírio de insulina, pega receita invejoso Com a minha fé, me ativo em pé, eu nunca dei ré Você sabe né, não é qualquer semana né Para chegar no topo, nunca foi flare, mas hoje é flare Não tá na situação, não é sentido malote A ganância é o vício, por isso é difícil não ter compromisso com essa tal tentação Vem jogando sem volver, é que os caras gostam disso Mas normalmente love que love, não dá na situação, não é sentido malote A ganância é o vício, por isso é difícil não ter compromisso com essa tal tentação Com a minha fé, me ativo em pé, eu nunca dei ré Você sabe né, não é qualquer semana né Para chegar no topo, nunca foi flare, mas hoje é flare Não tá na situação, não tá na situação, não dá sentido malote A ganância é o vício, por isso é difícil não ter compromisso com essa tal tentação Vem jogando sem volver, é que os caras gostam disso Mas normalmente love que love que love, não dá na situação, não é sentido malote A ganância é o vício, por isso é difícil não ter compromisso com essa tal tentação Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco